Olá amigos, bom dia, tudo bem? Estamos aí vivendo o meio da semana, você talvez já tenha enfrentado dificuldades, talvez você vai enfrentar ainda no restante dessa semana, mas a gente tem uma palavra muito especial de esperança para você. A Bíblia tem história justamente para trazer a gente a realidade e saber que esse Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O povo de Israel estava diante do rio, do rio Jordão, tão perto do objetivo final deles. O problema, gente, é que esse rio agora colocava a chegada a Canaã, a terra prometida, como uma impossibilidade. Sabe por quê? Porque o rio estava no período das cheias, ele estava transbordando e não tinha como o povo atravessar. Interessante Deus colocar os israelitas justamente nesse momento diante de uma impossibilidade, não é? Mas Deus deu uma recomendação para eles, na verdade mais de uma. Ele falou assim, olha, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. E essa santificação significava que eles deveriam remover todos os pecados. Isso necessitava uma análise, uma avaliação da vida, sabe? Parar para pensar, avaliar o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que abandonar. Eles precisavam tirar todas as suas impurezas. E após fazer isso, eles deveriam avançar seguindo a Ártica, que seria conduzida pelos sacerdotes. E os sacerdotes também tinham uma recomendação. Eles deveriam colocar o pé na água. E eles obedeceram, gente. Quando eles colocaram o pé na água, a correnteza parou. E aquele povo pôde atravessar o rio. Mas tinham mais uma recomendação. Eles escolheram, tinham que escolher um homem de cada tribo de Israel, que ao passar por aquele rio, deveriam colher ou recolher uma pedra. Para que quando chegassem do outro lado, antes de montar o acampamento, primeira coisa, eles deveriam erguer um memorial para que eles nunca mais se esquecessem daquele dia, daquele momento de livramento. Hoje nós temos aí rios, né, na nossa frente. Eu não sei qual é o seu rio Jordão. Talvez você esteja diante de um deles, vendo só impossibilidades, se sentindo angustiado, com medo. E interessante como o temor abafa a fé, não é mesmo? A gente atrava uma luta muito grande. Mas Deus vem aqui para dizer para você e para mim, hein? Escuta, não é porque o rio está cheio que você vai existir agora. É porque, diante de um episódio de impossibilidade, o poder de Deus se manifesta. Há milagres que podem ser feitos. E isso foi importante para o povo de Israel, para que eles fortalecessem a fé deles. E vai ser importante para a gente, mas a gente precisa aprender a obedecer, ouvir as recomendações de Deus. E uma delas é essa, santifique-se. Tira tudo aquilo que está incomodando, que me afasta de você. Sabe, essas impossibilidades estão aí. Mas a gente, pode escolher fugir dela. Só que se a gente fizer isso, a gente vai perder a possibilidade de ver milagres. A gente vai perder a possibilidade de obter vitórias menores para depois ter outras vitórias maiores. Porque tem algumas vitórias menores nessa vida que se a gente largar de vez, a gente não vai ter força para vencer as maiores. Tem tanta coisa para mudar, não é mesmo? Olha, eu não sei qual é o seu Jordão. Se é prejuízo financeiro, se é um casamento desfuncional, se é invalidez, se são perdas, se é uma mudança que está à frente. Eu digo para você aquilo que o Senhor falou. E Ele está dizendo para mim e para você. Remova os seus pecados, se livre de toda impureza. E obedeça a vontade, a minha vontade, diz Ele. Porque sim, eu vou dar muitas vitórias para você. Não só agora, mas vitória após vitória, para que você chegue à terra prometida, a canaã celestial que o Senhor está preparando. e muito em breve poderemos vê-la e ver esse Senhor face a face. Vamos orar? Deus amado, há muitos rios na frente de cada um de nós. Por favor, Deus, nos dê a fé, nos ajude a obedecer, para que ao nos santificarmos, o Senhor faça maravilhas na nossa vida, maravilhas diante dos problemas e vejamos os teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.